Música Nesse presentinho, nós vamos usar uma latinha reciclada de repente um pedaço de jeans aquela calça que você não está usando mais e você decidiu fazer uma bermuda acessórios temos que caprichar nos acessórios esse aqui você compra em armarinhos tesoura, pincel e cola então vamos lá? primeiro vamos tirar a medida do nosso jeans para fazer direitinho e recortar não esqueça de deixar uma parte aqui para dentro mais ou menos um centímetro e meio para poder fazer a voltinha aqui dentro da sua latinha essa é aquela latinha que ela não corta você vai deixar um centímetro e meio e cortar ela certinha aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Agora vamos esperar secar. E já está pronto mais uma linda lembrancinha feita por você com todo carinho. Tchau. 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 Tchau.